Olá malta, bem-vindos a mais um Road Talk, Conversa na Via, em português. Ora, vamos lá, o comentário que ganhou com mais likes e mais respostas a esse comentário no último, Road Talk, Conversa na Via, foi o do Simão Mota e ele pergunta o que é que eu acho ou que opiniões tenho acerca de carros modificados a GPL. Carros modificados a GPL. Ora, epá, não concordo com essa, não concordo com essa. Qual é o principal objetivo que a gente procura num carro a GPL? É a economia, é fazer mais quilómetros com menos dinheiro, apesar dos carros a GPL gastarem um pouco mais que a gasolina, sobe sempre ligeiramente o consumo, o nosso objetivo é, com o valor do GPL, como o valor do GPL é inferior, é mais barato, acabamos por fazer mais quilómetros com o mesmo dinheiro, esse é o principal objetivo do GPL, é a economia, entretanto numa moto passou-me pela direita e me arrancando do meu espelho, não sei na boa, é a economia. E o que é que a gente tem quando modifica um carro para dar gás, para ter cavalos, para andar mais? Ele fica a gastar mais. Ora, é um contrasenso, ou a gente quer um carro mais económico ou a gente quer um carro modificado, a gente tem que selecionar prioridades. Na minha opinião, se eu quero um carro modificado, eu quero um carro que anda, é um carro para andar. Como tal, tenho que gastar. Mas como é um carro para andar, o gastar é mínimo porque normalmente é um carro que a gente vai andar pouco, vai usar só ao fim de semana, ou se calhar nem todos os fins de semana, e o consumo que ele tem, apesar de ser maior, excessivo, acaba por não preocupar muito porque é uma vez que é um hobby. Agora, ter um carro modificado para andar mais, para fazer cavalos, para ser um carro de corrida, mas queremos que ele gaste pouco. É pá, eu acho que na minha opinião, referindo sempre, isto é as minhas opiniões dos assuntos que vocês me colocam. Na minha opinião, pá, não acho nada vantajoso modificar um carro a GPL. Ou é GPL para ser económico ou é modificado para gastar e andar. Das duas, temos uma, ou é ou poupam ou gastam. Não queiram ter as duas coisas. Se quiserem ter as duas coisas, pá, é dar a mão à palmatória, dar o braço a torcer, que a melhor opção nesse ramo, pá, é o gasóleo. É um carro que modificado anda bem, gasta bem, mas mesmo modificado a andar devagar é um carro que gasta pouco. E tem o combustível de origem, não andamos com instalações manhosas, pá, não andamos a arriscar nada. É um carro que é assim, modificado, gasta bem e anda bem. Se andarmos devagar, ele vai gastar pouco porque o combustível é mais barato que a gasolina e os carros são bastante económicos. Tá malta, foi a minha opinião, já sabem, comentário com mais likes e com mais respostas a este comentário vai ser o tema que eu abordo no próximo Conversa na Via. Subscrevam, partilhem, o canal está a andar bem, temos bons patrocinadores, já temos mais temas, já estou a conseguir reunir as reviews, os unboxings, estou a adicionar agora o tema de ginásio, estou a receber material da Prolis, aliás tenho aqui mais uma caixinha para fazer mais, mais uns vídeos sobre suplementação, pá, é o que eu consigo fazer, é o melhor que consigo fazer, com o tempo que tenho, gravo estes vídeos a ir e a vir do meu trabalho, já começo a ficar de noite, saio de casa de noite, volto de noite, é uma desgraça, mas faço o meu melhor. Tá malta, fiquem bem, na descrição estão as redes sociais todas, as plataformas de apoio, Patreon, o Paypal, não, independentemente muito pessoal não apoiar, mas elas estão lá, quem quiser apoia, quem não quiser, só vê, só vê. Tá malta, fiquem bem, grande abraço aqui do Yuri para vocês, gás!